Deus abençoe vocês. Oh, Espírito Santo, venha abrir o entendimento para que haja crença, haja fé inteligente, haja convicção. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E eu estou falando da fé nas palavras de Deus, nas escrituras sagradas, nas promessas de Deus. A fé nas promessas de Deus é uma dádiva de Deus para os que nele creem. Essa é que é a grande revelação. Aleluia. Ah, meu pai, eu queria que o senhor revelasse agora para as pessoas que estão participando dessa programação, dessa transmissão. Em nome do Senhor Jesus, assim como o senhor revelou para um ex-morador de rua, um ex-mendigo, que, apesar de ter sido curado das suas enfermidades, ainda assim conservava dentro de si o desejo, a vontade de conhecê-lo pessoalmente. Porque ele ouviu falar de ti. Ele foi curado por conta da sua crença nas tuas promessas. Mas ele queria mais. Ele queria ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E isso só seria possível quando ele recebesse o teu Espírito, meu Senhor. Só quando a gente recebe o teu Espírito é que a gente conhece o Senhor de verdade. E para que esta gente toda que está fazendo o jejum de Daniel, está se esforçando, está lutando para receber o teu Espírito, meu pai, eu peço que o senhor venha revelar-se a elas. Para que o senhor tenha aqui neste mundo mais testemunhas da tua ressurreição. Porque o que adianta a gente falar do que está escrito se a gente não conhece o autor do que falou, do que pronunciou a palavra. E é isso que eu te peço, meu pai. Abra o entendimento deste povo que tem chegado até nós. Mas eu sei que muitos têm problemas de saúde, problemas emocionais, sentimentais, problemas psicológicos, problemas mil. Mas o maior, o maior dos problemas é a falta do conhecimento, a falta da revelação do Senhor Espírito Santo para cada uma delas. E só o Senhor Jesus, só o Senhor que morreu, que desceu ao túmulo e que ressuscitou, o Senhor pode nos dar o teu Espírito, o Espírito da ressurreição, o Espírito da paz, o Espírito do próprio Deus, a essência divina dentro de nós. E eu peço que neste momento, estas pessoas que estão em oração, em jejum, em busca, meu pai, agora mesmo, neste momento, aconteça esse milagre dos milagres e haja um derramamento sobrenatural para com todos os que participam desta transmissão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e quem crê, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu caro amigo, sabe qual é a razão do porquê muitas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo, porque elas acreditam na palavra de Deus, até tem a palavra de Deus na ponta da língua, mas elas não se renderam à palavra de Deus, elas não se entregaram à palavra de Deus, elas não deixaram-se levar pela palavra de Deus, a palavra de Deus é Espírito, a palavra de Deus é Espírito. Jesus disse que os que são nascidos do Espírito são Espírito. Você sabia disso? E que os nascidos do Espírito são como o vento, não sabem de onde vêm, nem para onde vão. Assim são os nascidos do Espírito. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, nós colocamos de lado os nossos sonhos pessoais, deixamos de lado tudo o que diz respeito à nossa vida material, tudo o que diz respeito à nossa pessoa, porque queremos, queremos ir na onda do Espírito Santo, queremos atender a vontade de Deus, queremos verdadeiramente ser testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que pode, como é que pode uma pessoa ser testemunha de Jesus se não conhecê-lo? Ou melhor, como é que pode fazer a pergunta de maneira mais objetiva, como é que pode a gente ser testemunha de alguém que morreu? Se esse alguém que morreu ressuscitou e apareceu e aparece para nós, então nós temos o direito de ser testemunhas dele, não é verdade? Nós temos o direito. então é isso que tem que acontecer para você ser testemunha viva da ressurreição de Jesus que aconteceu há dois mil anos atrás, você tem que ter uma experiência com ele, você tem que vê-lo com os olhos da fé, você tem que vê-lo com os olhos da fé e essa esse milagre, essa grandeza só é possível quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, vem sobre a pessoa, mas então, por que ele não veio ainda até a mim? Jesus disse, quem tem sede venha a mim e beba, às vezes você tem sede de receber o Espírito Santo para realizar os seus sonhos pessoais, então você não vai recebê-la, você só vai recebê-lo se você tiver sede de receber o Espírito Santo para servir como testemunha dele, de Jesus ressuscitado aqui na Terra, já nessa geração, entendeu? Foi o que fez esse rapaz, o Nilson, veja, ele tinha tanta sede, tanta sede, que lá no trabalho, lá mesmo, no trabalho dele, ele disse, o Senhor me curou, mas como que eu posso falar de alguém se eu não conheço esse alguém? Coloque-se no meu lugar, imagine se eu estivesse no lugar do Senhor e o Senhor no meu lugar, o Senhor teria coragem de falar da minha pessoa sem me conhecer, sem ter me conhecido? É isso, quando ele falou assim, ele esboçou uma sede, um desespero tão grande que na hora, lá no trabalho dele, não foi na igreja, não foi no altar, foi no trabalho dele, que ele teve essa experiência com Deus. Esse é o testemunho maravilhoso, lindo, magnífico, você veja a sinceridade, a pureza, a humildade dele, a humildade, a sede. Puxa vida, quisera eu que todo mundo fosse assim, quisera eu que todas as pessoas tivessem essa sinceridade, essa pureza, essa infantilidade de coração, coração de menino, de criança inocente. pois é, minha amiga e meu caro amigo, o Espírito Santo quer entrar em você, ou melhor, Jesus quer batizar você com o Espírito Santo, mas, para isso, você tem que estar sedento de querer fazer a vontade dele. Não adianta você esconder lá no fundilho do seu coração, ah, eu quero receber o Espírito Santo, mas lá no fundilho você tem assim, ah, eu, ah, quando eu receber o Espírito Santo, eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Não, quando você receber o Espírito Santo, você vai ser como o vento, você não sabe para onde vai nem para onde vem, você simplesmente se torna uma testemunha, testemunha, viva, daquele que morreu e ressuscitou há dois mil anos atrás, há dois mil anos atrás. então, minha cara, amiga e amigo, coloque-se no lugar de Deus, como fez o Nilson, e peça a ele, Senhor, o Senhor, o que o Senhor faria? O Senhor teria coragem de falar de mim se não tivesse conhecido o Senhor? minha amiga e meu amigo, isso é crer de fato e de verdade. É por isso que lá o primeiro versículo de Isaías 53, diz assim, faz a pergunta, quem creu em nossa pregação? Quem creu? quem creu? Quem crer? Aí vem o resto do versículo, diz assim, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, os que creem recebem essa revelação pessoal, individual, do poder de Deus, do braço de Deus, da mão de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz você uma testemunha viva dele, da ressurreição dele. Isso que aconteceu há dois mil anos atrás. E é isso que tem que acontecer com você. Eu estou lendo aquele texto que diz que que no primeiro dia da semana, no primeiro dia, quer dizer, domingo, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Quem era a Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher que tinha nada mais, nada menos do que sete demônios. Sete demônios. e a primeira pessoa que Jesus apareceu não foi Maria, a mãe dele, nem foi a mãe de João, Pedro, Tiago, nem foi qualquer outra Maria, foi a Maria Madalena, a mulher que tinha sete demônios. Jesus apareceu para esta mulher vulgar para o mundo, mas santa para ele. E ela correu imediatamente para anunciar para os discípulos, olha, Jesus apareceu para mim, mas os discípulos não creram. Por quê? Porque Maria Madalena era uma mulher que tinha sido liberta de sete demônios, tinha uma vida completamente irregular, não merecia aos olhos humanos, mas Jesus encontrou em Maria Madalena um coração sincero, e ela foi anunciar para os discípulos, e os discípulos não acreditaram, por quê? Porque quem estava falando? Era Maria Madalena, mas Maria Madalena já tinha sido expulsa a sete demônios, aquela mulher, não sei se ela realmente viu Jesus, essa é a realidade. Então, a mulher mais desacreditada na face da terra naquela oportunidade foi a pessoa que Jesus se manifestou. Então, não fique esperando merecer para receber o Espírito Santo, para ser visitada, visitado pelo Senhor Jesus. Não fique esperando nem domingo agora, o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, que celebramos o dia da ressurreição de Jesus. Não, não fique esperando, você pode receber o Espírito Santo já, agora, aí, onde você está. Se você acha que merece, então, já deixou de merecer. Mas, se você acha, não, eu não tenho, eu creio, mas, eu vejo a minha vida, eu olho no espelho, eu vejo a última das criaturas. pois bem, então, você é a pessoa escolhida. As pessoas escolhidas são aquelas mais desacreditadas na face da Terra. Então, Jesus quer se manifestar você, aí, agora, ou Maria Madalena, ou João, ou Antônio, quem quer que seja, você que se acha um lixo da sociedade, ele quer se revelar para você, para que você o conheça, para que você seja testemunha dele, só isso, ele quer que você seja testemunha, justamente você, que é uma pessoa desacreditada, ele escolheu para ser testemunha dele neste mundo. Então, você não precisa merecer, porque o diabo fala, o diabo sopra pensamentos, ah, você não merece, quem é você, você fez isso, você fez aquilo, não, não dê ouvidos a essa voz, essa voz é satânica, mas a voz de Deus é essa, ele escolheu Maria Madalena que tinha sete demônios para ser a primeira pessoa testemunha da sua ressurreição, não é interessante isso? Não poderia ser Maria, mãe dele? não, foi Maria Madalena e diz o texto aqui, da qual tinha expulsado sete demônios, então, amiga e amigo, não fique olhando para os seus defeitos, as suas fares, suas fraquezas, porque Jesus escolhe os fracos, os rejeitados, os excluídos da sociedade, ele escolheu a mim, que é melhor do que isso, que é melhor exemplo do que isso, ele escolheu a mim, ele escolheu você também, ele escolheu a nós, então, receba o Espírito Santo aí, onde você está, agora, não importa, mais nada, o que importa é que você crê, você tem sede, e você quer ser como o vento, não saber para onde vai nem para onde vem, mas quer ser a testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, essa revelação que Deus lhe dá agora, é porque você foi, a você foi revelada, foi revelado o braço do Senhor, então, você tem esse direito aí agora, nesse momento, onde é que você está na cadeia, num hospital, numa clínica, debaixo do viaduto, você está dirigindo um automóvel, um caminhão, qualquer que seja o local onde você estiver, você está crendo, então, receba agora o Espírito de Deus, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, seja mais uma testemunha para anunciar para o mundo que Jesus está vivo e pronto para atender os aflitos, os perdidos, os rejeitados, os excluídos da sociedade. Deus abençoe a todos e hoje, em todas as igrejas universais do reino de Deus, estaremos falando, ensinando sobre o fruto do Espírito Santo que começa com amor, o fruto que começa com amor, o primeiro fruto ou melhor, o fruto que que é logo visto é o amor e amar é dar, amar não é receber, amar é dar, quanto mais você dá, mais você quer dar. Deus abençoe e até logo mais ou até amanhã em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.